Ela gosta de putaria, ela prende o pão na xota, não para Agora quica de 4, pede que bota Ela gosta de putaria, ela prende o pão na xota, não para Agora quica de 4, pede que bota Só não vim se fazer de xanta, tu não me engana, era vinho Só não vim se fazer de xanta, tu não me engana, era vinho Que eu tô sabendo que tu é, mo' safadinha Safadinha É nathinha, já sinto em várias pirocas Só falta sinta, 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 sinta Só falta sinta, 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 sinta Conte a sinta, 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 sinta Cadê? Eu não vou parar ali, só faltar sinta A danada representa, ou novinha cê vergonha Pra transar fica melhor lá pode, fuma numa conha Pode, 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 pode Fuma numa conha De cabo, vindo o Flamengo Por bem pelo longas e a cor do teu azul O RGMG que ta mandando essa facul Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta de putaria, ela aprende O pau na chota não para Agora quica de quatro, pede que bota Ela gosta de putaria, ela aprende O pau na chota não para Agora quica de quatro, pede que bota Só não vim te fazer de santa Tu não me engana, era vim Só não vim te fazer de santa Tu não me engana, era vim Que eu to sabendo que tu é multiply Safadinha, danadinha Já sinto em várias pirocas Só falta cinta, cinta, cinta Só falta cinta, cinta, cinta Só falta cinta, 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 cinta Só falta cinta, 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 cinta Já sinto em várias pirocas Só falta a cintena Que eu sinto em várias pirocas Só falta a cintena A danada representa O novinha cê vergonha Pra transar fica melhor lá pode Fuma no maconha Pode, 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 pode Fuma no maconha Pode, 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 pode Fuma no maconha 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 Quando tá azul Esse é o Esse é o DJMG que tá mandando É sapatum Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado